O que é São Paulo é sempre privilegiado, esse cantinho aqui do bairro, esse cantinho é privilegiado, né? Olha quem tá aqui, a TT Espíndola, o Jerry Espíndola dos Incontroláveis e a Alzira Espíndola, os três irmãos. Aliás, amanhã, amanhã não, domingo é Dia das Mães, vamos aproveitar e fazer deste quadro uma homenagem a todas as mães brasileiras, especialmente a Dona Elba, que é a mãe de vocês. Só que eles estão em três aqui, a família, são oito irmãos, não é? Vocês são em oito irmãos. Somos oito, somos sete artistas, a ovelha negra e branca é a única... A ovelha negra que é branquinha, entendeu? O que vocês chamam de ovelha negra? Aquela que não tomou o caminho artístico, é isso? É, é o contrário, na nossa família é a que não é artista, porque nós somos sete, sendo que o Humberto Espíndola é o artista plástico, mas também canta, e são seis que lidam com música, compõem, cantam. Oito irmãos, hein? Alô, Dona Elba. Alba. Alba, Dona Alba. Mas vem cá, disse que o seu pai, que teve um outro casamento, tem mais quatro. Então o teu pai tem doze filhos, é? É brincadeira. É, o papai é um homem muito forte, né? Fortíssimo, meu Deus. Mas agora, sem brincadeira, vamos fazer desse nosso quadro aqui, muito simples, mas muito espontâneo, uma homenagem a todas as mães, não é? Do Brasil, domingo é Dia das Mães, vocês vão pra Santos, a Dona Alba mora em Santos. É, eu preciso, mamãe, venha pro show, mamãe, vai tá todos os seus filhos cantando lá no meio. Mãe, seus filhos cantando no Dia das Mães, nós vamos cantar, mamãe, mamãe. Não, 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 vocês vão cantar uma música hoje aqui em homenagem a Dona Alba e a todas as mães. Vocês cantam pra Dona Alba, eu vou roubar o número pra todas as outras mães. Mas o importante é o seguinte, é que os Espíndola, tá certo? Vão fazer um show neste domingo que é dentro de um projeto muito importante chamado Pantanal Alerta Brasil. Porque vocês são matogrossenses e vocês estão cada vez mais despertados para o problema do Pantanal. Quem é que vai falar sobre isso? Você, Tietê? É, posso falar. Não, é o seguinte, bom, a gente veio de Mato Grosso, né, mas assim, eu particularmente estou preocupada mais com a coisa como um todo. Como você falou da mãe, eu acho que a mãe principal que vai ser homenageada nesse dia vai ser a mãe terra. Porque eu acho que a gente tem que ter uma preocupação pela mãe terra. E o Pantanal é um pedacinho, um pedacinho muito rico que tá se perdendo, sabe? De repente é um olhinho da mãe, né, Alzira? É, falta, eu acho que o que falta mesmo é uma consciência maior, principalmente da região, entende, do povo brasileiro, pra se conscientizar que se a gente não cuidar das cabeceiras dos rios, que é uma das coisas mais importantes, que é tudo no Pantanal, a água, né, a gente sabe disso, tá lá, o Pantanal tá cheio, não consegue completar seu ciclo de toda a vida que ele habita, né, por uma consequência das cabeceiras dos rios que estão sendo desvastadas. Agora, deixa, vamos pedir pro Jerry, fala, como é que é esse projeto? Pantanal alerta Brasil, olhando para o Brasil lá. Bom, é um projeto que tá aí em luta da defesa do Pantanal, né? Tá querendo que as pessoas vão lá curtir o Pantanal, sem destruir o Pantanal. Mas como é que é? É um show que vocês fazem, vão fazer neste domingo no Museu da Imagem e do Som? É, a família vai se reunir pra fazer um show domingo. Mas a família o quê? Vocês três ou vem mais irmãos? Vem o resto? Vem mais três, tem o Geraldo... Ah, são os seis, vão estar lá, seis espíndulas. E possivelmente o Sérgio. Sérgio, venha também, vai. Convocação geral aqui. E aí, vai ser um show com músicas referentes ao problema? É, referentes ao problema e também não, referentes ao som que a gente faz, toda a família. Ah, interessante. É porque a gente, sabe, de repente a gente faz um som assim, muito ligado à natureza, né? Falar do amor, né? O ponto básico é o amor. Porque se a gente não tiver amor, a gente não sobrevive, né? Principalmente com a natureza. Como é que é o... PT? Adeus Pantanal, não é que vocês vão fazer? Então, essa música tem uma história, que é... essa música tá virando assim, a música chave do Projeto Pantanal. Eu abri o projeto agora, terça-feira, junto com o Neymato Grosso, e teve uma participação muito especial do Itamar Assunção. A gente cantou essa música, que é do disco dele, então é uma coisa muito nova. Autoria dele também, né? Autoria dele, com a participação minha e da Alzira. Então, essa música tá virando assim, um gancho pra esse projeto, porque eu acho que é a única música, assim, no momento, que fala da realidade. Da fauna e da flora, sabe? Se a gente não cuidar, vai dançar. Vocês vão fazer? E esse é o número das mamães também? Também, pra todas as mães. A Mãe Terra. Eu fui a Corumbá, pra no Pantanal olhar A bicharada Eu fui pra ver, não vi Que decepção senti Vi quase nada Eu não vi Bentivir Beija-flor nem juriti Nem revoada Eu não vi jabuti Não vi coral sucuri Vi quase nada Eu não vi o Saci Não vi Anta nem Sagui Onça-pintada Eu não vi jabuti Não vi o grilo Cri, 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 cri Vi quase nada Eu fui a Corumbá Pra no Pantanal olhar A bicharada Eu fui pra ver, não vi Que decepção senti Vi quase nada Eu não vi Lambari Nem pintado Nem mandi Nem peixarada Eu não vi jabuti Não vi índia Guarani Vi quase nada Eu não vi jacaré Não vi cobra Cascavel Não vi ninhada Não vi pé de sapé Nem arruda Nem guiné Vi quase nada Eu não vi sabiá Nem macaco Nem preá Nem passarada Eu não vi jabuti Não vi cobra A sucuri Vi quase nada Eu não vi o tie Chu, é Uru, ue, te Não vi pescada Não vi axuri Não vi uri Vi quase nada Aê! Uma, sabe, uma parte nisso tudo, que eu acho que o que a gente tem de mais importante é a ecologia no Brasil, é a nossa maior riqueza. E a gente tem que ainda, tem que preservar, tem que salvar tudo isso, gente. Escuta, Jair, como é que, como é que, os incontroláveis, os incontroláveis? Os incontroláveis estão aí há quase cinco anos, com as mesmas pessoas no grupo, e fazendo um som aí que eu confio, que eu acredito muito. Ele é o único dos irmãos que faz um som mais urbano, assim, né? O GRL, realmente, o incontrolável da clima. É o rock que escuta samba. Parabéns a vocês. Domingo, no Museu da Imagem do Som, que horas? Nove e meia. Da noite? É. É, vai ter a participação também do Egberto Gismontes, que vem dar uma força, e do Fernando Falcão, tá? Um beijo mais uma vez. Tchau, Maurício. Vamos curtir agora o Expresso São Paulo. O que vocês estão tomando lá? Eu estava tomando um vinhozinho. Vinhozinho, Almadenzinho. Alô, alô, já voltamos daqui a pouco pelo Flash. Obrigado. UDE E aí